Música Tenente Portela, cidade localizada na região noroeste do estado, possui mais de 3 mil habitantes e a sua economia é baseada no comércio e na agricultura. É uma das cidades que abriga a maior reserva indígena em superfície territorial e populacional do Rio Grande do Sul. Música A 10 quilômetros da cidade, em direção ao município de Miraguaí, de longe se observa uma estrutura com lonas parecidas com tendas de circo. Uma estrutura incomum para uma aldeia indígena. A terra indígena do Guarita acolha em torno de 7 mil índios caigangues e guaranês. Estamos chegando ao setor ABC, local escolhido para sediar a primeira edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul. O evento tem como modelo os Jogos Nacionais, que acontecem a cada dois anos. Os Jogos dos Povos Indígenas foram criados em 1996 através de uma iniciativa do Comitê Intratribal Memória e Ciência Indígena. A Universidade Federal de Santa Maria teve um papel importante na realização desses Jogos. Em 2010, o Centro de Educação Física e Desportos aprovou um projeto de pesquisa sobre os Jogos Tradicionais dos Indígenas. A partir de 2010, nós começamos a elaborar o projeto com o apoio da nossa instituição, junto com a comunidade. Levamos um ano e meio discutindo, trocando ideias com especialistas, com as comunidades, com as representações, até chegarmos a uma proposta ideal que não descaracterizasse a reivindicação da comunidade. O outro objetivo que nos levou, a Universidade é percursora desse evento. Hoje nós temos vários parceiros na realização, na organização do evento. Mas a Universidade é que puxou a discussão, a ideia nasce dentro do campus da Universidade, dentro do Centro de Educação Física. Foram quatro dias de uma programação que envolveu homens e mulheres de várias comunidades indígenas. Os esportes tradicionais, como arco e flecha, arremesso de lança e cabo de força, não podiam ficar de fora. Uma oportunidade de fazer a sociedade conhecer mais sobre a cultura indígena, estimulando o respeito e a valorização desse povo. E nem mesmo o calor foi o problema para a torcida que estava em peso na arquibancada. Na arena, o futebol estava entre os esportes mais praticados na modalidade dos jogos não tradicionais. Em campo, durante toda a partida, o técnico da equipe feminina do Ventara Alta ficava atento ao jogo, dando orientações para as atletas. Apesar do objetivo principal ser a integração entre esses povos, o espírito de competição é grande. Para nós, o jogo está correndo do normal, como a gente esperava. A princípio, a gente não fez nenhum treino. A gente juntou uma aqui, juntou uma lá, daí elas moram tudo longe. A garota é grande, daí a gente foi juntando as melhores que tem. Os alojamentos, gremistas e colorados se preparavam para as competições. Antes de nós sairmos, nós tínhamos treinado de lá. Antes de nós sairmos da nossa aldeia, nós treinamos, prospear tudo. Como sou técnico, a gente tem organizado, não vou dizer bem melhor do que os outros, mas vamos tentar competir e tentar levar a vitória ao nosso time. Além de incentivar e promover a prática dos jogos tradicionais indígenas, o evento também promoveu oficinas, feiras de artesanato, culinária e pinturas corporais e também apresentações culturais. Bom, esses jogos a gente recebe com grande alegria. Isso é muito importante para o jovem. O jovem gosta de futebol, gosta de esporte, gosta de tudo. Então, para mim, foi com grande alegria receber as comunidades, o pessoal que trabalhou também na organização. Então, para mim, foi um grande prazer. São 11 comunidades indígenas da região noroeste do estado que participaram desta primeira edição dos jogos. Além de incentivar a cultura e a prática do esporte, o evento proporciona também um espaço para a discussão da identidade do índio e a sua relação com a sociedade e o meio ambiente. Foi realizado, em paralelo aos jogos, um fórum cultural com mesas redondas, rodadas de conversa e exibição de vídeos. A ideia do fórum é trabalhar a cultura como a estrela da festa. Mas celebrar a beleza da cultura caingang e da cultura guarani e a diversidade dessa cultura é indiferente desde que a cultura é transversal. Ela está presente em todos os nossos aspectos da vida. A gente veio ao Tenente Portela umas cinco vezes com as equipes da Unijuí, da Universidade de Santa Maria, e a gente começou um trabalho de mobilização. E isso é muito bonito, porque é realmente mágico o que aconteceu nessa comunidade. Houve uma mobilização real de todo mundo envolvido nesses jogos. E a gente fica muito feliz, porque não adianta o estado, a universidade, fazer uns jogos de cima para baixo. Esses jogos têm que ser uma demanda legítima da comunidade. E a partir dessa interação com a comunidade, essa construção coletiva, entre gestor público, entre academia e entre a comunidade indígena, a gente conseguiu construir esses jogos. Os jogos dos povos indígenas do Rio Grande do Sul têm um significado muito maior do que manifestações culturais e a prática do esporte. Eles são fundamentais para a construção de um movimento que, acima de tudo, resgata valores e discute políticas públicas da comunidade indígena. O evento é um importante aliado na luta dos caigangues e guaranis para que as futuras gerações tenham seu espaço e seus direitos garantidos. É uma alegria para nós poder construir, junto com outras instituições, poder fazer parte desse movimento, que é um movimento de presença do Estado nas comunidades, de reconhecimento de que essa comunidade tem direitos que, historicamente, não foram garantidos. Legenda Adriana Zanotto